Oi pessoal, o Elos na Ciência de hoje apresenta uma professora da UFSM que tem suas pesquisas voltadas para a principal fonte das vitaminas A, B2 e B12, o leite. Já sabe de quem eu tô falando? Neila Silvia Pereira dos Santos Richards tem uma trajetória de 17 anos na nossa universidade, onde lidera o grupo de pesquisa Tecnologia de Lácteos Especiais. Há mais de 29 anos trabalho com leite, desde a caracterização da matéria-prima até o desenvolvimento de derivados lácteos no laboratório e a transferência da tecnologia para a indústria. Hoje tenho praticamente duas equipes sob minha coordenação, a equipe da pesquisa que trabalha o desenvolvimento de produtos lácteos, alguns deles alternativos, mas que estão seguindo as recomendações da ONU quanto aos ODSs, principalmente o Objetivo 2. Alguns desses produtos estão em processo de registro de patente. E outra frente, na extensão, porque acreditamos que para alcançar o desenvolvimento sustentável, a prosperidade, é necessário assegurar que todos os seres humanos tenham acesso aos frutos do desenvolvimento econômico e que possam se beneficiar de uma vida próspera e de completa realização. Ela destaca a importância do papel da universidade com a sociedade a partir do ensino, pesquisa, extensão e formação de profissionais e pesquisadores. Na UFSM, tento seguir à risca o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988, que estabelece a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Adoro dar aulas. Esta troca com os estudantes é algo ímpar. Estudantes são autênticos, dinâmicos, às vezes rebeldes. A necessidade da pesquisa é indiscutível. A pesquisa é a produção do conhecimento, é o processo de materialização do saber a partir da produção de novos conhecimentos baseado nos problemas emergentes da prática social. A extensão é uma das minhas paixões. É o pilar mais difícil de incluir. Para que seja bem sucedida o trabalho, a extensão deve ser entendida como um processo educativo, cultural e científico. E com intervenções pontuais nos processos sociais. A extensão identifica e contextualiza os problemas da comunidade. Me encanta a possibilidade de operacionalizar a relação entre teoria e prática, a democratização do saber acadêmico e o retorno desse saber para a comunidade através da universidade. Um saber testado e reelaborado. Entendo que a universidade deve formar profissionais e cidadãos e proporcionar na formação a união da teoria e da prática com a imersão na realidade, no entorno e na postura firme, ativa e crítica do egresso. Quanto mais integração entre os três pilares, ensino, pesquisa e extensão, mais integralmente se estará formando o profissional que fará a diferença no mundo do trabalho. A professora acredita que as mulheres trazem um novo olhar para os métodos científicos e que precisam ser mais incentivadas a participarem da pesquisa. A ONU definiu como meta para o desenvolvimento sustentável o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, com o intuito de incentivar o acesso e a participação feminina de forma igualitária. A mulher cientista tem um enorme compromisso com o mundo, com a ruptura da desigualdade. Ela pensa todas as desigualdades, até porque a mulher não se libertou das tarefas domésticas e dos filhos, mas a sua participação na ciência é real e verdadeira. A mulher tem um outro olhar, ela tem paciência e a forma de lidar com os desafios são bem diferentes de como os homens lidam. A dedicação na ciência, a forma como ela consegue realizar muitas atividades ao mesmo tempo, reflete na sociedade, na sororidade, na aceitação das diferenças. Muitas vezes quem pensa diferente de você não está contra você e também o contrário, né? Quem pensa igual a você muitas vezes não está a seu favor. Quando você se dispõe a enfrentar algumas situações, os obstáculos vão se tornando cada vez menores. O importante é aceitar a diversidade e promover a inclusão. Quanto mais diversas forem as opiniões, mais rico, produtivo e criativo será nosso ambiente de trabalho. Eu acredito que para a maioria das mulheres cientistas, um dos maiores desafios seja a maternidade, mas um dos grandes incentivos para a participação da mulher na ciência é o apoio da família. No meu grupo de pesquisa, procuro sempre buscar a participação de meninas. No meu grupo de pesquisa, no laboratório, mais de 70% dos estudantes do grupo são mulheres. Na UFSM, existem muitas mulheres competentes e que fazem a diferença na ciência. Essa foi mais uma jornada feminina que tanto nos inspira. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto